Retomando então o nosso tema psicodiagnóstico a partir do livro do Cláudio Rutz, vamos iniciar o nosso segundo capítulo, cujo título é Psicodiagnóstico, Formação, Cuidados Éticos, Avaliação de Demanda e Estabelecimento de Objetivos. Então, segundo os autores desse capítulo, para fazer um psicodiagnóstico, o profissional deve saber avaliar com cuidado a demanda trazida pelo paciente ou pela fonte de encaminhamento, para, a partir disso, realizar considerações éticas sobre o pedido e, quando essas forem desfavoráveis, terceiros objetivos de sua realização. A realização do psicodiagnóstico pressupõe um preparo pessoal e técnico que inclui o domínio dos diferentes saberes psicológicos e de áreas afins, além da capacidade de reflexão quanto aos aspectos éticos inerentes à realização da atividade. O psicólogo é o profissional que pode desenvolver, durante sua formação, a competência para realizar um psicodiagnóstico, possibilidade de o profissional seguir supervisionando seus casos e buscando conhecimento que não pôde se desenvolver na graduação e em cursos de pós-graduação, além do tratamento pessoal. Então, os autores começam esse capítulo, primeiro aí definindo que o principal para iniciar um processo de psicodiagnóstico é a análise da demanda, ou seja, a que veio esse paciente? Quem foi a fonte encaminhadora? O que se pretende? Por que foi solicitado um processo de psicodiagnóstico? E aí vai estar sempre envolvido não só a questão da formação do profissional para atender esse pedido, como as questões éticas que estão aí inerentes a gente se perguntar se esse pedido pode ser atendido e, principalmente, se ele vai ter uma utilidade para aquele paciente envolvido. Eles colocam, inclusive, falando aí da importância do preparo do profissional que venha trabalhar com psicodiagnóstico. Então, ele entende que esse trabalho é restrito ao psicólogo, mas que a formação normal acadêmica e mesmo de pós-graduação do psicólogo não é suficiente para ele iniciar esse trabalho de avaliação psicológica de psicodiagnóstico. Então, o que ele sugere? A supervisão, você poder contar com profissionais mais experientes para supervisionar os seus primeiros casos de atendimento, além do tratamento pessoal, da análise pessoal do profissional. Então, ele vai estar trabalhando com esses dois polos, a análise da demanda de quem encaminhou e a própria análise pessoal do psicólogo para saber se ele tem embasamento suficiente para atender essa demanda e ser o profissional que vá fazer o psicodiagnóstico. Então, pensando na demanda, um psicodiagnóstico tem mais chances de ser bem-sucedido quando há uma boa pergunta a ser respondida. Boas perguntas são aquelas que auxiliam o profissional a confirmar ou a refutar determinadas hipóteses. Então, a gente já sabe que quando a gente fala de um psicodiagnóstico, a gente está falando de um processo científico e ele, então, vai partir de hipóteses. E essas hipóteses já começam a aparecer nesse primeiro contato, nessa fonte encaminhadora que traz esse paciente para uma análise de psicodiagnóstico. Então, os autores vão colocar aqui que quanto melhor for a pergunta feita, melhor vai ser o processo em si. Então, a gente precisa ter uma boa base que fundamente, que justifique hipóteses que favoreçam a um processo ser realizado. A gente, não tendo isso embasado, não faz sentido aquele paciente, aquela família passar por um processo de avaliação psicológica sem necessidade. Então, isso é o primeiro ponto a ser destacado. Quando o paciente já chega com o diagnóstico, deve-se refletir sobre o que está sendo solicitado, podendo caber ao psicólogo, entre outros. A. Realizar uma avaliação da pertinência do diagnóstico. B. Realizar um diagnóstico diferencial. C. Identificar forças e fraquezas do paciente e de sua rede de atenção, visando subsidiar um projeto terapêutico. D. Ampliar a compreensão do caso por meio da elaboração de um entendimento dinâmico, alicerçado é uma teoria psicológica, e é refletir sobre encaminhamentos necessários ao caso. Então, eles estão trazendo aqui já uma especificidade quando essa demanda já parte de um diagnóstico pronto. E aí, vai caber ao psicólogo questionar, então, qual será o seu papel. Já que já existe um diagnóstico ali colocado, o que se espera a partir disso? E qual vai ser, então, o objetivo desse psicodiagnóstico que vai ser realizado? A avaliação da demanda indicará qual aspecto avaliativo deverá ser priorizado em cada caso, situando-se o objetivo do psicodiagnóstico a partir dessa reflexão inicial. E aí, eles vão trazer da cunha aqueles objetivos que um processo de psicodiagnóstico pode cumprir. Então, entre eles, a gente tem a classificação simples, a descrição, a classificação nosológica, o diagnóstico diferencial, a avaliação compreensiva, o entendimento dinâmico, a prevenção, o prognóstico e a perícia forense. E aqui, um destaque, novamente, como a gente viu lá no capítulo 1. Há, aí, então, uma divergência. Ao realizar uma perícia forense, não necessariamente está se fazendo um psicodiagnóstico. Já que, nesta, o objetivo, na maioria das vezes, é responder a quesitos legais solicitados pelo juiz. E lembrando ainda que simulação e dissimulação consciente acontecem nesse processo, indicando, então, cuidados técnicos específicos. Daí, fugir a um psicodiagnóstico clássico. Então, nesse segundo capítulo, a gente viu, é um capítulo bem objetivo, que vai fazer muita ênfase em relação à demanda, por um lado, e à formação do profissional psicólogo que vai fazer o psicodiagnóstico, por outro. Então, a partir de um encaminhamento, o primeiro passo é o profissional estar avaliando se há necessidade daquele processo e se ele, como profissional, está apto a atendê-lo. Então, esse aí é o ponto principal desse segundo capítulo. Então, partindo para o seguinte, a gente tem o capítulo 3, intitulado o processo psicodiagnóstico. Então, o psicodiagnóstico é um dos tipos de avaliação psicológica realizada com objetivos clínicos, portanto, não abrange todas as formas de avaliação psicológica. Então, aqui, a gente mantém esse recorte do psicodiagnóstico como uma avaliação clínica. E aí, ela vai definir especificamente os dois processos. Então, avaliação psicológica, processo que permite descrever e compreender a pessoa em suas diferentes características, investigando tanto aspectos da personalidade quanto aspectos cognitivos, abordando possíveis sintomas, questões de desenvolvimento, questões neuropsicológicas, características adaptativas e desadaptativas, entre outros, permitindo, assim, que se chegue a um prognóstico e a melhor estratégia e ou abordagem terapêutica necessária. Então, a gente percebe aí que a avaliação psicológica, ela tem uma definição bem ampla, né, desse caráter investigativo, abrangente, dinâmico, da organização da personalidade daquele sujeito. Já o psicodiagnóstico vai ser conceituado como um processo bipessoal, de duração limitada no tempo, com um número aproximadamente definido de encontros, que procura descrever e compreender as forças e fraquezas do funcionamento psicológico de um indivíduo, tendo foco na existência ou não de uma psicopatologia. E aí a gente tem a referência da cunha, cunhada dentro dessa definição. Então, para ser entendido como um processo com início, meio e fim, que utiliza entrevistas, técnicas e ou testes psicológicos para compreender as potencialidades e as dificuldades apresentadas pelo avaliando, tendo por base uma teoria psicológica e buscando, assim, coletar dados mais substanciais para a realização de um encaminhamento mais apropriado. Então, destacando aqui que ela, as autoras desse artigo mantém essa ideia de que um psicodiagnóstico você possa utilizar técnica e ou testes psicológicos. Então, novamente, se retira aqui a exclusividade do uso de testagem psicológica no processo. Possibilita descrever o funcionamento atual, confirmar, refutar ou modificar impressões, realizar diagnóstico diferencial de transtornos mentais, comportamentais e cognitivos, identificar necessidades terapêuticas e recomendar a intervenção mais adequada, levando em conta o prognóstico. Então, quando a gente faz esse recorte do psicodiagnóstico para uma avaliação clínica, a gente vai estar fundamentando esse conceito com o objetivo de uma classificação nosológica, que seria a hipótese diagnóstica daquele caso, e ainda da intervenção mais adequada, que seria as indicações terapêuticas. Então, o que a gente vai perceber ao longo do livro não é uma diferença de conceituação, mas uma diferença de que forma esse processo vai acontecer. Então, saindo de um polo absolutamente investigativo para um outro polo mais dinâmico, mais compreensivo e mais interventivo do psicodiagnóstico. E aí, continuando nessa conceituação do psicodiagnóstico, eles vão colocar que ele é derivado da psicologia clínica, em torno de 1896, surgimento dos primeiros testes mentais, que a gente já viu isso em outras aulas, foi a partir daqueles primeiros testes específicos, psicométricos mesmo, de inteligência principalmente, as escalas de Binet, foi a partir daí que se começou a pensar num processo de avaliação de psicodiagnóstico do sujeito. Então, a gente tem essa tradição psicométrica, ele inicia, a base dele foi a partir de testagem, de você poder quantificar alguns traços da personalidade do sujeito. E ele teve um cenário modificado, que é a partir do surgimento da psicanálise, principalmente com a interpretação dos sonhos de Freud, e do advento das técnicas projetivas, que trazem uma forma diferenciada, muito mais ambígua, mais aberta, de avaliação da personalidade. Então, uma das atividades do psicólogo clínico é identificar e compreender, na singularidade do indivíduo, suas características, seus sintomas e seu funcionamento psíquico. E assim, explicitar diagnósticos. E aí, a gente tem aí uma demonstração da formação da palavra psicodiagnóstico, como tendo a psiquemente, dia, através, ignoses, conhecimento. Então, conhecimento através da mente, uma forma de você conseguir o diagnóstico a partir do estudo daquele sujeito. Então, inicialmente, esse enfoque diagnóstico era estritamente classificatório, ou seja, alguns psicólogos rechaçam esse termo e defendem a substituição pela expressão avaliação psicológica. Então, aqui ela retoma aquele apontamento do primeiro capítulo, colocando que o psicodiagnóstico, ao longo dos anos, acabou tendo muito esse peso ligado a uma avaliação muito classificatória, nosológica, de testagem. E hoje, então, se entende, alguns profissionais rechaçam esse conceito, esse termo, justamente para não se verem nesse lugar. Preferindo, então, que seja uma única conceituação de avaliação psicológica, inclusive para o psicodiagnóstico. Quer dizer, a cunha, ela vai deixar muito claro que o psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica clínica, e que a testagem se refere a um tipo de recurso da avaliação psicológica, enquanto que o psicodiagnóstico pressupõe a utilização de outros instrumentos e procedimentos que vão além do emprego de testes, a fim de elaborar os dados psicológicos de forma mais sistemática, científica e orientada para a resolução dos problemas. Então, aqui eles retomam a cunha de uma forma a explicitar que mesmo quando ela definiu o psicodiagnóstico com o uso de testes, ela jamais quis encerrar e quis apontar uma maior importância na testagem dentro do processo. Muito pelo contrário, como eu já falei, a testagem sempre foi vista como um recurso do profissional, mas que não é único, não é excludente, está inserida dentro de um contexto de entrevistas, e são entrevistas que a gente sabe bastante minuciosas de toda a história, pessoal, da saúde, familiar, social daquele sujeito, e outras técnicas, muitas vezes não estritamente de testes psicológicos, dependendo de cada caso, quer dizer, cada bateria sendo montada especificamente para aquele caso específico. Então, segundo Arzeno, 95, o psicodiagnóstico contempla algumas finalidades. Então, entre elas, a gente tem a investigação diagnóstica, que tem como objetivo explicar o que acontece, além do que o avaliando consegue expressar de forma consciente, e isso não significa rotulá-lo. 2. Avaliação do tratamento, ou seja, visa avaliar o andamento do tratamento, seria o reteste, na qual se aplica novamente a mesma bateria de testes usados na primeira ocasião, ou uma bateria equivalente, quer dizer, aqui seria algo bem específico, uma finalidade bem específica, quando um psicodiagnóstico já foi realizado, as indicações terapêuticas foram colocadas, e tempos depois, com o acompanhamento terapêutico, ou com aquelas instruções que foram dadas, o tratamento que foi dado, você faz um reteste, ou seja, você aplica a mesma bateria, ou bem semelhante, para avaliar o decorrer, se aquela atitude do paciente em buscar o tratamento teve melhoria, teve mudança. Então, essa é uma finalidade bastante específica, que Arzeno chama de avaliação do tratamento. Outra finalidade do psicodiagnóstico seria como meio de comunicação, procurando facilitar a comunicação, e, em consequência, a tomada do insight, principalmente em casos de que o sujeito seja mais resistente a uma assistência psicológica, a um processo terapêutico. Então, o psicodiagnóstico teria essa quebra, essa possibilidade de facilitar a comunicação e proporcionar algum insight daquele sujeito sobre a sua problemática, e, a partir daí, sim, ele poder se responsabilizar por um tratamento. E, ainda, uma finalidade na investigação, com o intuito de criar novos instrumentos de exploração da personalidade e, também, de planejar a investigação para o estudo de uma determinada patologia, ou seja, o uso de psicodiagnóstico para pesquisas mesmo, tanto de patologias como de instrumentos avaliativos. E, aí, os autores vão incluir, ainda, além dessas finalidades, mais duas. Embora não seja a sua principal finalidade, o psicodiagnóstico também pode ser terapêutico, uma vez que o vínculo estabelecido entre avaliador e avaliado, assim como os resultados obtidos e comunicados, pode contribuir para uma decisão mais assertiva por parte do avaliado, quanto a escolha entre um ou outro tratamento, a mudança de um estilo de vida, ou mesmo quanto ao rumo que dará as recomendações do avaliador. E, uma segunda finalidade, os testes psicológicos e as técnicas são recursos disponíveis, mas que em nenhum momento substituem ou são mais importantes do que a escuta e o olhar clínico do avaliador, pois nem sempre será necessária a utilização dessas ferramentas. Então, aqui a gente tem o que de diferente esses autores propõem do que a gente já tinha até então. E, aí, mais uma vez, esse reforço de uma ideia de que o processo psicodiagnóstico não pode ser meramente investigativo. Porque o que a gente tem no início? O psicodiagnóstico tem o objetivo de se chegar a um diagnóstico psicológico. Então, todo o processo é feito com esse propósito. Então, a gente tentaria não dar muito espaço para interpretações, para apontamentos durante o processo. Isso ficaria guardado para uma devolução e objetivando que o paciente pudesse, a partir da compreensão do seu quadro, seguir a proposta de encaminhamento terapêutico posterior. E, aí, sim, num processo de terapia, de análise, esses pontos poderiam ser trabalhados de forma interpretativa, como um processo terapêutico. Então, o que se coloca aqui de diferente é justamente dizendo que, nessa dinâmica, a partir do momento que já existe a inserção do profissional, que você coloca aquele sujeito para falar de si e da sua problemática, não tem como, segundo esses autores, você excluir essa questão aí terapêutica do processo. Então, é esse olhar, essa escuta que vai ser um pouco diferenciada do que a gente via até então a partir dos textos da Jurema Cunha. E, mais uma vez, a exclusão dos testes psicológicos como sendo obrigatórios no processo psicodiagnóstico. A partir do momento que você enfatiza essa escuta e esse vínculo terapêutico, você pode, ou não, fazer uso de testagem psicológica para atender o objetivo daquele processo. Então, quando se opta pelo uso de testes psicológicos, Ocampo, Arzeno, Piccolo, Arzeno, novamente, Trinca, inferem que a escolha das estratégias e dos instrumentos a serem empregados é feita sempre de acordo com o referencial teórico, com a finalidade e com o objetivo do psicodiagnóstico. Então, eles tentam também amarrar aqui que utilizar teste psicológico não é simplesmente ler o manual, aplicar e fazer uso do mesmo. Quer dizer, ele tem que ter um porquê. Você tem uma gama enorme de testes psicológicos, aprovados pelo Conselho, e por que fazer uso de um ou de outro? Primeiro, você vai atender ao seu referencial teórico, à sua formação, que testes você é capaz, você conhece, você estudou e pode estar aplicando. E, para além disso, qual é a finalidade do psicodiagnóstico, qual é o objetivo desse psicodiagnóstico, por que eleger um teste em detrimento do outro, quem é o seu paciente, a nível de faixa etária, se tem alguma deficiência, alguma complicação. Então, a escolha de teste psicológico, ela não é aleatória. Ela é de responsabilidade do profissional psicólogo e é importante que se tenha esse olhar cuidadoso na hora de escolher uma bateria de teste. A entrevista de devolução visa informar os resultados, mas nela também pode surgir de maneira involuntária efeitos terapêuticos, denominados de psicodiagnóstico interventivo, que equivale a uma avaliação terapêutica caracterizada pela realização de intervenções como assinalamentos, interpretações, entre outros, durante as entrevistas e as aplicações de técnicas projetivas. Existência de estudos que consideram psicodiagnóstico uma possibilidade de intervenção terapêutica e não apenas diagnóstica. Então, aqui, ela já vai trazer uma fundamentação mostrando que você tem, sim, esse caráter terapêutico, interventivo, num processo de psicodiagnóstico e que a entrevista de devolução, principalmente, ela pode funcionar nesse lugar, não só de devolver os dados do que foi coletado, mas também de já estar fazendo alguns assinalamentos, algumas interpretações para melhor elucidação do caso. Então, para os autores, diagnosticar alguém é algo secundário. Mesmo quando é detectada a presença de algum transtorno mental, o objetivo maior do psicodiagnóstico é encaminhar o indivíduo para o tratamento mais adequado. Então, toda a ideia, né, de a gente poder trabalhar o vínculo, permitir um vínculo de confiança, para que aquele sujeito possa ser mais colaborativo, a ideia é exatamente essa, que ele possa compreender o que se passa com ele para, então, poder se responsabilizar pelo tratamento que for indicado no final do processo. E aí, as autoras vão falar em oito passos do processo psicodiagnóstico, que não tem aí nenhuma diferença dos passos que a própria Jurema Cunha, coloca como processo. Então, a gente vai estar aqui revendo para, novamente, tornar claro e relembrar. Então, a gente tem aí o primeiro passo, determinar os motivos, latente e manifesto da consulta e do encaminhamento, e levantar dados sobre a história pessoal. O segundo passo, definir as hipóteses e objetivos do processo de avaliação, estabelecer o contrato do trabalho, que aí, dependendo de quem for o paciente, ou se o contrato vai ser realizado com o próprio ou com os seus responsáveis também. No caso de crianças e adolescentes ou indivíduos adultos que têm algum comprometimento maior. O terceiro passo, estruturar um plano de avaliação, selecionar instrumentos e ou técnicas psicológicas. O planejamento deve levar em consideração as características do caso, a sequência e o ritmo. O quarto passo, administrar essas estratégias e os instrumentos de avaliação. O quinto passo, corrigir ou levantar, quantitativo e qualitativamente, as estratégias e os instrumentos de avaliação. Ou seja, é o trabalho mais isolado do terapeuta, não é mais com o paciente. A partir do momento que ele já aplicou as técnicas e testes, é fazer o levantamento, a correção, o levantamento e a interpretação dos testes. Aqui ela coloca, então, como um passo diferenciado. O sexto passo, é integrar esses dados colhidos relacionados com as hipóteses iniciais e com os objetivos da avaliação. O sétimo passo, formular as conclusões, definindo potencialidade e vulnerabilidade. E por último, comunicar os resultados. Entrevista de devolução, para o paciente e responsáveis, e o laudo ou relatório psicológico, que é encaminhado a quem solicitou o processo. Então, a gente percebe que esses passos são exatamente os mesmos que a Jurema Cunha propõe. Ele só está um pouco mais desmiuçado, um pouco mais, quando ela falava de você analisar, aplicar e analisar os testes, era um passo só. Então, aqui já está diferenciado como um passo a aplicação, o outro passo a análise. Mas, no corpo geral, a gente não tem aí nenhuma novidade, nenhuma diferença de como o processo de psicodiagnóstico se estabelece, desde o início da demanda de quem formulou até o fechamento com a entrevista de devolução e o laudo. Os autores acreditam que o uso de testes é extremamente útil para que se tenha mais objetividade e para que não se tenha um olhar subjetivo em relação à história e às reações do avaliando, eficiência e objetividade. Ressaltam que, antes de aplicar qualquer teste, cabe ao profissional estar habilitado para usá-lo, isto é, o psicólogo deve ter domínio quanto à aplicação, ao levantamento e à interpretação dos testes por ele escolhidos. Consulta o SATEPSE. Saber se os testes escolhidos apresentam parecer favorável para o uso profissional. e finalizam destacando a importância do processo de psicodiagnóstico, uma vez que esse tipo de avaliação é exclusivo e privativo da profissão do psicólogo. Então, o que a gente percebe nesse capítulo? Não há uma posição contrária ao uso dos testes. Não. Só há aqui uma posição no sentido de uma ênfase maior à escuta, ao vínculo terapêutico estabelecido no processo e a utilização ou não dos testes a partir do referencial teórico do profissional que vai fazer o psicodiagnóstico. E aí, eles apontam todo esse cuidado, no caso de você optar em utilizar os testes psicológicos, que isso seja feito de forma clara, consciente, que o profissional tem o domínio sobre essa testagem que ele está escolhendo e a referência aqui que é feita ao SATEPSE. Para a gente relembrar, é o sistema de avaliação dos testes psicológicos. Está lá o site onde a gente pode fazer a consulta, pode e deve, porque a gente só pode fazer escolhas de testes que estejam favoráveis ao uso clínico e isso é de tempos em tempos isso é avaliado, reavaliado, então a gente precisa fazer consultas toda vez que a gente for montar uma bateria de teste para a gente ter certeza que aquele teste que a gente pensou e escolheu ele esteja naquele momento favorável para o uso. Então, eles apontam e colocando, enfatizando a importância desse trabalho que afinal é um trabalho exclusivo do profissional psicólogo. Então, com isso a gente encerra mais um capítulo do nosso livro Psicodiagnóstico do Claudio Routes.